Caça, 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 Caça. Caça, 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 Caça. Caça, 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 Caça. Caça, 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 Ca E tipo Armando de tá, eles falam ao Piro Armando de tá Esse ano contigo ninguém é muito chato Vemos com garraça pra comandar Que disse Cristo, saí pra depixo Visto da forma que contigo Cristo Viu passagem, só foto já visto Mãe de vão, sangro, mando no Cristo Esses meus filhos que eu não sinto Eu sou silêncio, moriço, meu irmão Manda em barra, mas ele foi pelo Minha amiga me chama de Tito Pego na Coreia, maldito norte, sou rico Campeza, te cuido por porno Ação é da polo, meu bem, o que eu gosto Mas se toa pra mim, tá perda, meu bem, o que eu gosto Meu Choro Como é que é? O que é que pensa? Panhei Sou que o original Tipo Tênia Marcia Jési Galgania Marcia Emência Mais famoso Como Tutandro Veni Bruna Leandra Alô, Armando Lidlá, ué Este está a gozar, midemais xupi Nu estás a gozar, ai ai Passa ibu é de bicho 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 Armando tudo Armando tudo Armando куда Ai 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 Mila vidri O cara o de que elei O dan da boca Ai 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 A CIDADE NO BRASIL